Música Uhul! V.M. ou de turbo! Uhul! Haha! Uhul! Yeah! Yeah! Os Batmans outra vez! Eu adorava ficar a conviver, mas estou atrasado para uma fuga! Lembras-te daquela manobra que usaste comigo? Achas que a consegues repetir? Podes querer! Vamos dar-lhe a provar do seu próprio veneno! A toda a velocidade! Uau! É contigo, Red! E... Soldado! Uhul! Oh, não! Foi o motor! O quê? Não, 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 não! Não, não! Como é que fizeram isto? Fácil! Oito rodas são melhores do que quatro! Oito! 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 Batwheel divertido! Aqui vai o enigma! Essa é a minha frase! Bem, tecnicamente é do Riddler, mas eu sou o veículo dele, por isso também posso usar! Continua! Manda vir! Qual é a única palavra errada? Qual é a única palavra errada de cada vez que a dizes? Ha! Isso é tão fácil! É... Esperei! Porquê que havias de dizer sempre uma palavra errada? Podes aprender a dizê-la bem! Não estou a perceber! Tenho de adivinhar! Parece tão fácil! Queres desistir? Não faz sentido! Eu conheço todos os enigmas que existem! Desiste! Como assim desisto? Eu conheço todos os enigmas! Isto é absurdo! A única palavra errada de cada vez que a dizes, é a palavra errada! O quê? Isso é um truque? Não! É um enigma! Mas isto é um truque! Batman, agora! Eu acompanhei! O meu mega controlador de tempo 3500, Mac2! Com uma bateria adicional! Nééé! Meiaú, veio à mamã o meu amigo falino! Não te mexas! Vieste para outro jogo do gato e do rato? Não vim para jogar, Catwoman. Entrega-me a estatueta. A sério? Quando é que viste uma gata a fazer alguma coisa do que lhe pedem? Boa sensativa, passarinho. Mas já devias saber que não consegues surpreender uma gata. Vemos por aí. Oh, morcegos. Ora, o que é que estavas a dizer sobre surpreender uma gata? Não te sintas mal? Com um veículo assim como este, nunca tiveste hipótese. Vamos ver o primeiro casos. O primeiro, qual é que procura a gente com 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 a gente? O primeiro, qual é? Vamos ver o segundo.